Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos resolver mais um sistema de equações do primeiro grau, usando o método da substituição. Qual é a primeira regra, a primeira coisa que a gente tem que ver? Vamos ver se tem alguma coisa que permite que a gente simplifique, não é verdade? Simplificar é tudo, facilita muito a nossa vida. Vamos lá pessoal, quanto que é 8 dividido por 8? É 1, 1 vezes x é x, mais 12 dividido por 3 é 4, 4 o que? Vou colocar aqui 4y, eu não vou mexer em nós letras, ok? Só estou simplificando os números, isso aqui é igual a zero. Bem, aproveitando essa equação aqui, vamos usar o x? Podemos, é até mais fácil trabalhar assim, mas eu não quero. Eu quero ir para o lado mais difícil hoje, vou isolar o y, porque tem um 4 junto. Na verdade não é mais difícil, eu quero fazer assim para a gente treinar e aprender uma maneira nova, ok? Muito bem, o que eu tenho aqui? Eu tenho o menos x, mais x, eu tenho o mais x, toda vez que eu não tenho sinal ele é positivo. Como eu quero achar o valor de y, eu vou pegar esse mais x e passar para o lado de lá. Então vai ficar o que? Aqui vai ficar 4y igual a zero menos x. Zero menos x é quanto? É x, então vai ficar 4y igual a menos x. Eu quero isolar o 4y? Não, eu quero saber o valor de y. Então eu vou pegar o 4 que está multiplicando e vou passar ele dividindo. Então vai ficar y igual a menos x dividido por 4. Bacana! O que a gente tem que fazer agora? Pegar aquela outra equação que nós não usamos até agora e vamos substituir o valor de y nela. Então nós temos aqui, ó, 3x mais 2y é igual a 5. Vou colocar aqui, igual a 5. Muito bem, quanto que vale o y mesmo, pessoal? Vale menos x sobre 4. menos x sobre 4. Vou deixar marcado aqui. O que nós vamos fazer? Se o y não é igual a menos x sobre 4? Sim. E aqui eu tenho 2y. Qual é a operação que está sendo realizada aqui? É a multiplicação. Muito bem, você está ficando esperto, hein? Todo número do lado de uma letra sempre vai estar multiplicando. O que eu faço aqui, ó, o y não é igual a menos x sobre 4? Sim. Então eu vou apagar o y e vou colocar o quê? Menos x sobre 4 no lugar. Cuidado, ó. Você vai fazer uma multiplicação. Eu tenho mais e menos. E mais com menos vai dar? Menos. Deixa eu só copiar aqui para a gente não esquecer, ó. O 3x menos com mais com menos. E vai ficar aqui, ó, 2x sobre 4 igual a 5. Posso simplificar, pessoal, o 2 e 4? Pode não, deve. Facilita bastante a nossa vida. Vamos simplificar por 2, não é verdade? Então eu vou ficar aqui, ó. 3x menos 2 dividido por 2 vai dar 1. Vezes x. E 4 dividido por 2 é 2. Isso é igual a 5. Pessoal, eu tenho um vídeo aula de simplificação lá no meu site, na parte de dicas, se precisar, hein? Regras de dividibilidade. Tem bastante coisa bacana lá, ok? Então vamos lá. Quanto que é 1 vezes x é x? E agora, pessoal, o que a gente faz? Vamos ter que tirar o MMC. Não vai ter escapatória. Quando não tem nada embaixo, eu sei que eu vou ter o número 1. Certo, pessoal? E qual é o MMC de 2 e 1? É 2. Então eu vou colocar o 2 aqui dos dois lados. Então vamos lá. Acompanhe comigo. 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 3 é 6. O x vem junto de presente, ok? Porque 6 vezes x é x, ok? Sinal de menos é só copiar. Eu venho aqui e faço 2 dividido por 2 é igual a 1. 1 vezes x é x. Para finalizar, 2 dividido por 2. 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 5 é 10. Colocar o 10 aqui. Os denominadores são iguais? Sim, então aqui vem o pulo do gato. Você pode apagar os denominadores. Olha que bacana que fica isso aqui. Essa equaçãozinha, pessoal. Olha só que legal. Vai ficar aqui, ó. 6x menos x igual a 10. Quanto que é 6x menos 6? Só pensar assim. Eu tenho 6 patinhos menos 1 patinho. Isso é igual a 5 patinhos, ok? Então 5x. 5x é igual a 10. Então eu vou colocar aqui, ó. 5x igual a 10. O 5 não está multiplicando x? Sim, toda a letra do lado do número está multiplicando. Se ele está multiplicando, eu vou pegar e fazer a operação inversa, que é a divisão. Então vai ficar aqui, ó. x igual a 10 dividido por 5. Quanto que é 10 dividido por 5? É 2. Muito bem. x é igual a 2. Olha que bacana, pessoal. E quanto que vale o y? Vamos relembrar, ó. O y é igual a menos x sobre 4. Marca aqui, ó. y é igual a menos x sobre 4. O x não vale 2? Sim. Então eu vou pôr o quê? O 2 no lugar do x, ó. Prestem bastante atenção com esse sinal. Se fosse negativo, coloque um parênteses aqui, porque menos com menos iria dar mais. Toma cuidado. Mas como é positivo, vai virar menos 2. E agora o que eu faço? Eu tenho que simplificar por 2 em cima e embaixo. Então vai ficar y é igual a 2 dividido por 2 é 1. Então aqui não esquece do sinal de menos, ok? Que é muito importante o sinal de menos. Não esquece dele. 2 dividido por 2 é 1. E 4 dividido por 2 é 2. Então y é igual a menos 1. Qual que é o nosso conjunto solução? Abre chaves, abre parênteses. Primeiro sempre vai vir o 2 e depois sempre vai vir o y. Nessa ordem x e y. Se você inverter, sinto muito. Está errado, ok? Um grande abraço e até a próxima videoaula. Fique com Deus. Fui!